E queremos nesse momento agradecer a todos pelo bom trabalho de vocês, pelo carinho, pela música raiz. Essa música raiz precisa mesmo desse trabalho. Muito obrigado a vocês e parabéns, Léo. É a mídia que vocês fazem através da internet, né? Nosso abraço e nosso agradecimento, porque nós precisamos é disso mesmo, é de luta, é de união, de se unir e jogar pra frente essa nossa música raiz, que é tão gostosa, que é tão boa. E fazer com que todo mundo vai tomando conhecimento do que tem de bom nesse nosso Brasil, que é a nossa música. Caminheiro que lá vai ir no rumo da minha terra, por favor faça a parada. Caminheiro que lá vai estar na casa branca da serra. Ali mora uma velha, chorando um filho seu, esta velha é minha mãe e o seu filho sou eu. Caminheiro que lá vai estar na casa branca da minha mãe e o seu filho, enemigo não vai estar na sua cabeça. Por favor, diga pra mãe Selar bem do que é meu Cuidar bem do meu cavalo Que o finado vai me der O meu cachorro campeão O meu galo íntimo brigador Minha velha espinhada E o violão chorador Oi, caminheiro Me faça esse favor Caminheiro, diga pra mãe Para não se preocupar Se Deus quiser esse ano Eu consigo me formar Eu pegando o meu diploma Vou trazer ela pra cá Mas se eu for mal nos escudo Vou deixar tudo e volto pra lá Oi, caminheiro Não esqueça de avisar Oi, caminheiro Não esqueça de avisar Meu querido e bom amigo Amigo conterrâneo Estou chegando agora Da nossa terra Conforme você pediu Eu passei um dia Na sua casinha branca Ao pé da serra Quando foi aproximando lá no terreiro Seu cavalo índio Deixou perto da porteira Pensando que era você que estava chegando O galo índio cantou feliz do coleiro Correndo sua mãezinha veio a janela Notei que a pobre velhinha sorriu chorando Foi quando eu transmiti seu recado a ela Sua velha espindarda cartucheira Está no mesmo lugar que você deixou O seu violão, amigo, está pendurado Depois que você partiu ninguém mais tocou Nem mesmo a sua serra de montaria Depois que veio embora ninguém usou Sem você aquela casa é tão vazia Chorando a sua mãezinha assim me falou Amigo, volte depressa pra nossa terra Peça licença uns dias da faculdade Amigo, seja um bom filho e volte pra casa Não mate a sua mãezinha de saudade